Olá, já pensou? Você está assistindo o Glee? Você está assistindo o vídeo? Você está assistindo o filme? Você está estudando? E a sua internet para! Pois é, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Eu vou ler o pequeno texto de uma notícia que eu fiquei sabendo essa semana Vários vídeos que eu já assisti falando sobre o assunto Meu celular resolveu apagar As principais operadoras de internet fixa, Vivo, Net e Oi Passaram a oferecer apenas planos com limite de dados No novo modelo, o consumidor tem direito a um limite de uso da rede durante o mês Também conhecido como franquia, se esse limite for ultrapassado A operadora poderá reduzir a velocidade ou mesmo cancelar a conexão até o final do mês Um plano de internet fixa intermediário Disponível no mercado gira em torno de 15 Mbps, megabats por segundo Nesse cenário, o usuário teria direito a uma franquia mensal entre 80 GB e 100 GB A depender do contrato, ao olho nu, as quantidades podem parecer mais do que suficientes Mas, em muitas situações, podem causar preocupações aos usuários De acordo com o IBGE, o tamanho das famílias do Brasil gira em torno de 3 pessoas por domicílio Em um cenário em que os aparelhos eletrônicos conectados à internet dentro de casa São cada vez mais comuns O limite de uso pode se tornar um problema Levando em conta que, nesta família, há um smartphone Para cada um em que são compartilhados outros aparelhos conectados à internet via cabo Ou, vixe, ou Wi-Fi Como TV Como TV, computador, videogame, trabit A franquia poderá ser ultrapassada sem muito esforço Bom, meninas Qual é a questão aqui citada? As operadoras de telefonia vão limitar o seu uso de internet A ideia é essa Para quem trabalha como youtuber Para quem tem blog Para quem estuda diariamente com a internet Para quem usa a internet só para acessar as redes sociais Não sei o que A sua internet fixa Via cabo Vai ser limitada como é no celular Você vai chegar a uma determinada quantidade de gigabytes Vai ultrapassar o seu limite de uso E você poderá ficar um mês sem internet No caso, você chegar a 15 dias Você atingir Você bater a sua meta que eles querem, né? De 80 a 100 gigas Eles podem simplesmente diminuir a sua velocidade Ou cancelar Com certeza eles vão cancelar E isso, no meu entender, é roubo Né? Gente, que país é esse? Eu quero saber que país é esse Eles estão mexendo no direito do consumidor Não pode acontecer isso de jeito nenhum Vieram me perguntar Você não falou nada em relação ao impeachment Não sei o que Gente, eu não brigo por política Eu não brigo por religião Eu não estou nem aí Eu nem voto Para dizer logo a vocês Eu prefiro chegar lá e justificar Do que votar Eu não voto Eu não perco o meu tempo Eu prefiro passar o meu domingo de eleição Tomando umas cachaça Do que estar lá Pegando fila Para votar em sacana Não voto Não voto De jeito nenhum Então, você vai ter um limite de internet Eu, por exemplo, eu gravo vídeo Eu vou ter que escolher Ou bem eu jogo Ou bem eu assisto filme Ou bem eu envio vídeo para o YouTube Ou bem eu bulo no blog Porque tudo que eu fazia Tudo de uma vez Não vou poder mais Porque senão eu vou ficar sem internet Eu mais estou É nesse nível Imagine se isso já estivesse rolando Agora Vai começar a rolar No dia 31 de dezembro Então, imagine aí Meio de abril Lili tem que mandar vídeo Todo dia Mas não vai poder mandar Porque a internet é limitada Eu tinha que mandar vídeo Eu não ia poder responder vocês Né? Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Isso é prejudicial A minha vida de YouTuber Isso pode acontecer Não só a minha Mas os outros YouTubers Né? Então, se vocês também Não concordam Com essa situação De limitação de internet Tá? Vão aqui na descrição do vídeo Tem um link aqui embaixo Que dá a vocês direto Para um abaixo assinado Tá? Só você clicar nesse link E vocês vão lá Assina quantas vezes vocês quiserem Tá? E Segue A hashtag Internet justa Que é o que a gente merece Né? Já basta o celular Que você Acorda de manhã No meu caso Quando eu durmo com o celular desligado Meus dados móveis Ultimamente Só ando desligados Tá? Eu só ligo ele Quando eu tô na rua Mesmo assim Depende do lugar também que eu esteja Que eu ligo os dados móveis Assim que você liga Vem a mensagem Você consumiu Todo o pacote De sua internet Como? Se eu acabei de ligar o celular É Vai ser nesse nívelzinho Tá? Você tá assistindo o Supernatural Como é que eu fico ultimamente No Supernatural Tá? Tá lá assistindo a hora que Vão matar a peste do demônio E a internet trava Você fica sem saber O que aconteceu com o rei do inferno Nesse nível Tá? Então isso meus amores Internet justa pra todos Que a gente tem direito sim Já vai esse país de merda Do jeito que ele tá andando ainda Porque o país é um país de merda Né? E vocês já ficam brigando Por causa de político Não O mais engraçado Que as coisas As coisas mais interessantes acontecendo E o povo brigando na rua Por causa de político Tá bom? Vão aqui na descrição do vídeo Tem um link aqui embaixo Que vai levar vocês diretamente Para o abaixo assinado É só lá clicar E coisar Então enquanto a minha internet Não é limitada Eu vou aproveitar Gravar mais quatro vídeos Enviar tudo de vez Né? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau Tchau